A Marcha da Catedral está de volta. Todos os dias você acompanha aqui na Boas Novas os detalhes da construção da Catedral da Assembleia de Deus no Brasil. Informações ao vivo direto do Rio de Janeiro em cinco horários diferentes. 8h30, 13h10, 17h, 22h e 1h da manhã. Programa Marcha da Catedral. Participe! A paz do Senhor a todos vocês ligados com a gente na Boas Novas. Nós estamos aqui para a nossa Marcha da Catedral. Sabe, é uma marcha de milagre. É uma marcha em que a gente tem visto a fé de pessoas colocadas em ação. A minha fé foi colocada em ação. A sua fé foi colocada em ação. Teve uma modificação aqui na luz, né? Mas tudo certo. A nossa fé foi colocada em ação. E nós estamos aqui todos para celebrar o que Deus tem feito. E para apontar para frente o que a gente está na expectativa de que Ele ainda faça. Claro, pela fé. A gente caminha pela fé. O justo vive e vence pela fé. E nós convidamos você a usar a sua fé. Isso na sua vida pessoal. Por quê? Porque funciona quando a gente coloca a nossa fé em Deus. Então, junte-se a nós agora na Marcha da Catedral, para o momento em que a sua fé também vai ser desafiada, mas vai ser também edificada. Nós temos aqui hoje testemunhos de pessoas que estão muito felizes de estar aqui com a gente. E você pode, claro, sempre participar. Primeiro, fazendo a sua oferta. Vamos colocar a oferta primeiro hoje. E depois você manda o Pix. Depois você manda a mensagem para o Alô Catedral, falando a respeito da oferta que você veja. Mas coloca primeiro aí o Pix para mim. O Pix é esse celular que está aí na sua tela. O código é o 919-9252-4100. 9252-4100. Salve esse número como sendo o Pix Catedral. E cada vez que você precisar, não manda mensagem para ele não. Esse aí é o do Pix. Então, você manda, salva aí também para se comunicar com a gente, mandar mensagem, mandar o seu comprovante de oferta, mandar também o seu pedido de oração. A gente tem pessoas orando por cada um dos nossos pedidos, inclusive o circuito de oração aqui da Catedral, ora pelos seus pedidos de oração. Daí, para você fazer esse contato com a gente, o código é o 21, você vai salvar o 9-8502-0010. Código 21-9-8502-0010. E mande o seu zap para a gente. Bem, nós estamos aqui dentro da Catedral. E é um momento, assim, em que a gente se alegra de ver o povo de Deus chegando. Já, já a gente vai ter culto. Mas esse horáriozinho, né, que a gente tem no programa com você, já no final da tarde, ele é muito bom. Embora que você, de repente, esteja nos vindo em uma das nossas reprises, em uma das nossas reapresentações. Eu sempre tenho muitos abraços para enviar, porque muitas pessoas colaboram. Eu recebi duas cartinhas, essas duas aqui, vêm de irmãs idosas. Irmãs que vêm de pensão. Pessoas simples mesmo. Mas que têm alegria de cooperar com a Catedral. Eu estive no Congresso de Idosos, agora, recente, em Belém. E elas me deram, as ofertas já foram entregues. Mas eu estou lendo aqui a cartinha, né, o bilhetinho que veio junto. Essa aqui vem da irmã Isabel Maciel Ferreira. Ela é do templo da Apinagés, lá em Belém do Pará. A Apinagés fica ali na região dos Runas, eu creio. É uma região simples da nossa cidade, mas muito abençoada, cheia de um povo cheio de fé, um povo alegre, não é verdade? E ela dá a sua oferta para a Catedral, doação para a Catedral no Rio de Janeiro. 50 reais. Ela fala, irmã, eu acompanho todos os programas, toda a marcha da Catedral eu acompanho, eu oro. Eu acho lindo como Deus tem um plano, tem um sonho para esse local. E ele está mexendo com toda uma nação, mobilizando pessoas para se juntarem. E juntos nós vemos esse sonho realizado. A primeira etapa do sonho foi um desafio de 100 dias. Está aqui o resultado. Vamos dar um giro aqui, Abel? Olha só, gente. A Ana está aqui do meu lado. Gente, essa aqui é a falada Ana. Ela fugiu antes de aparecer. Eu vou daqui, vou rodeando, porque é muito legal você ver esse lugar. Tão lindo, mas quer saber, tão abençoado. A gente entra aqui, a gente sente a presença de Deus. E nós estamos agora na mobilização para a construção da Catedral definitiva. Aquela sim que tem, essa aqui parece um projeto do Oscar Niemeyer. Mas a Catedral efetivamente, o projeto é do arquiteto, do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. E ele fez esse projeto, praticamente do nosso conhecimento, um dos únicos projetos de templo evangélico. E aqui no caminho Niemeyer, ele idealizou que haveria uma catedral protestante, evangélica. E aqui está, então, esse sonho, 27, quase 28 anos depois, se tornando realidade. Eu creio que foi, Deus colocou isso e vai se cumprir usando a sua vida. Então, gratidão a cada pessoa. Nós estamos, nesse momento, numa arrancada, vamos chamar assim, para que vai se somar aquilo que a gente já vinha fazendo. Nada muda a oferta de 50 reais. Essa outra oferta aqui, vem de uma querida irmã chamada Maria Raimunda Pereira Lima. Ela é, deixa eu ver aqui. Ela não diz, ela é, se a paz do senhor, irmã Rebeca, quero que a senhora coloque essa lista do outro lado da folha. Eu estou aqui com a foto da folha. Ela botou de cima a baixo, acho que o nome de todas as pessoas da família dela. Eu acho lindo que ela escreveu assim, eu lembro que ela escreveu assim. Irmã Rebeca, Deus conhece o nome de todas as pessoas da minha família. Porque eu estou sempre apresentando elas ao senhor. Mas eu vou colocar aqui nessa folha, para a irmã entregar para o círculo de oração lá da Catedral do Rio de Janeiro, para as irmãs lá também orarem por minha família. Ela contribuiu durante a construção. E aqui, então, a nossa irmã Maria Raimunda está dando mais uma oferta de 100 reais. Minha irmã Raimunda, Deus abençoe a sua vida. Deus lhe recompense. Todas as Raimundas, todos os Beneditos, todos os José, todos os Fernandos, todas as Marias, enfim, todas as pessoas que de alguma forma contribuírem. Deus abençoe a vida de vocês. E dessa forma, então, a gente prossegue caminhando. Mas somada a esse desafio, até porque a segunda etapa agora, ela é bem maior e mais desafiadora, nós colocamos uma campanha para levantar mil pessoas, mil igrejas, mil famílias, mil instituições, mil grupos de amigos, como você queira chamar. Mil cotas de um mil reais durante três anos. Mil pessoas dando mil reais durante 36 meses. E nós começamos em agosto, já temos, passamos a marca ali dos 200 potistas. Então, a gente ainda tem muito trabalho para fazer, não é verdade? Mas nós glorificamos a Deus por cada um destes. Mas você pode continuar dando a sua ofertinha menor. Mas se você quiser se juntar com outros, como nós temos um templo, por exemplo, que o pastor pegou e fez 50 cotas, eu creio, de 20 reais, que dá mil reais. Ele pegou 50 pessoas, cada um fez a lista, todo mundo se comprometeu, e tem uma pessoa organizada para juntar, e ali trabalhar, de modo que aquele templo que é até um templo simples. Deus abençoe o pastor José Neto e a sua família, e todo aquele templo abençoado. Eu tenho que lembrar o nome do templo que ele lidera. Mas pela iniciativa dele, e dessa forma, então, um grupo, um templo, está dando mil reais. E dessa forma, nós cremos que vamos chegar à vitória, né? Aquilo que Deus tem para nós. Nós temos aqui hoje com a gente, e é uma das coisas muito gostosas, porque o intuito disso aqui tudo, não é apenas ter um templo. Olha que beleza, nós estamos aqui, olha para isso. Samuel já deve ter mostrado isso, mas olha aqui, a iluminação foi... Quando a gente construiu inicialmente, tudo foi colocado de forma provisória, até a gente entender melhor o que, de fato, qual seria, de fato, a nossa demanda. Então, agora, devagarzinho, a luz, a mídia definitiva, ali a gente vê preto, são os suportes que vão receber as nossas... A nossa iluminação lateral definitiva, aquela outra prateada, né? É alugada que está, aliás, ali também é para colocar o som, enfim, o som, a luz. O provisório está ali pendurado ainda, o definitivo está começando a ser instalado. Então, a gente vê devagarzinho. Tudo isso é muito bom, tudo isso é joia, Mas o intuito para tudo isso são vidas, pessoas, almas, famílias, vidas restauradas. E hoje nós temos uma visita de um povo muito animado, muito alegre. Eu fiquei tocada, porque quando ele chega, acho que era aqui a Guarinha, e eles chegaram e começaram a glorificar. Porque realmente a gente glorifica quando a gente entra aqui, é para glorificar Deus mesmo. Mas são pessoas que foram impactadas, cuja fé foi desafiada nesse processo. Então, eu quero que vocês conheçam uma família que veio lá de Cordeiro. Eu não sei onde é Cordeiro, mas eu sei que é na região serrana aqui do Rio de Janeiro. Eles tiveram que fazer uma pequena viagem, portanto, para chegar aqui em Niterói. E eu vou começar com o pastor Alex. Posso, pastor? O senhor pode ficar em pé, por favor, para mim, para a gente conversar um pouquinho? Isso. A paz do Senhor, como é que está? Bebeca, tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada, viu, por participar. Amém. A gente que agradece em poder estar presente aqui na cúpula da Catedral da Assembleia de Deus, do pastor Samuel Câmara, juntamente com a pastora Rebeca. Mas não é nosso não, é do povo de Deus. Tinha a gente que fala, tem essa identificação. Isso é uma referência, né? Mas estamos felizes, né? Estamos da cidade de Cordeiro, pertencemos à Assembleia de Deus Inspiração Divina, e pastoreada pela minha pessoa, também pela pastora Rosa. E estamos aqui para agregar e acrescentar o melhor que Deus tem para a nossa vida, pastora. Maravilha, maravilha. É uma alegria muito grande. Vocês souberam como da Catedral? Como é que vocês acompanharam a construção? Como é que foi isso? Certo. Minha mãe, ela é uma ouvinte acida, é uma cooperadora acida. Dá boas novas, né? Dá boas novas. Isso aí vem de um bom tempo. E o desejo maior dela seria, ela um dia em poder participar de um culto aqui, né? Na altura, ela falava assim, mas não tem como eu ir em Belém. Mas quando surgiu aqui no Rio de Janeiro, ela falou assim, meu Deus, se Deus me der condições, vida até lá, eu vou fazer esse firmamento que Deus colocou no nosso coração de poder estar. E hoje, pela honra e glória, no nome do Senhor Jesus, chegou o dia, estamos aqui. Amém. Chegou o dia. Pastor, eu vou pedir que o senhor venha para cá um pouquinho, se não for pedir muito. E vou pedir para a nossa irmã, deixa eu ver aqui, a irmã Liamara, sentar aqui para a ponta. Que eu vou sentar no meio das duas, se vocês permitirem. Que eu vou bater um papinho com as duas. A irmã Liamara e a sua irmã, a irmã Miria Rose. A irmã Miria Rose, eu estou sentando, gente, porque a irmã Miria Rose rompeu o ligamento do joelho. Está em tratamento. Mas, eu vou até começar com ela, porque quando a gente entrou, assim, quando a senhora entrou, melhor dizendo, eu me emocionei. Porque a senhora, assim, regozijou. O que que alegrou tanto o seu coração? Pastora Rebeca, olha, para mim é uma satisfação, pastora Rebeca. Que eu sempre contemplei, sempre olhando ali a senhora, vendo lá na nossa região, o seu esforço. Mulher, você é uma guerreira. E continue, essa força que tem sobre a sua vida não é de você própria, é uma força divina. Então, para mim, pastora Rebeca, é uma satisfação mesmo. Eu também, quando eu vi a senhora, eu falei, é papai na terra. E, graças a Deus, estou muito satisfeito em poder compartilhar com vocês, essa equipe linda que me receberam ali. Graças a Deus. Eu me falto a palavra, pastora Rebeca. Deus é bom, né, irmã Miria? Maravilhoso, pastora. Ele faz milagres. Ele faz, ele faz, eu desconheço qual é o problema, é que o nosso Deus não tem uma solução. E tem chamado essas mulheres, mesmo, homens, esses homens valentes na obra. E o pastor Samuel, né, o pastor Samuel Câmara é um que eu venho acompanhando. É um valente. Meu Deus do céu, eu acompanho esse homem há mais de 25 anos. Mas nunca imaginaria que eu iria chegar a essa terra. Forte, pastora Rebeca. E, entendeu, eu digo para a senhora, aí eu logo também conheci o pastor Celso Brasil. Que é outro guerreiro. Outro homem de Deus. Entendeu? Aí conheci o pastor Celso Brasil, e o Celso Brasil fez uma ponte muito forte. Aí logo conheci o projeto também da, quem pode ajudar, há três anos, né, três anos em... Isso, a catedral. A catedral. Eu já assumi o meu compromisso, vou ficar com os três... Eu vou assumir o meu trabalho de três anos, já estou compartilhando com a minha parcela, já envi as três parcelas, e vou compartilhar os três anos com mil reais. Tá? Vou, em nome de Jesus. Irmã minha, que coisa. É Deus, aí eu estou, pastora Rebeca, né, eu sei se a senhora deve de entrevistar só a gente, os dois. Não, eu vou já, eu vou já, na verdade eu peguei o nome de vocês, posso depois até conversar. Já, já a gente, às vezes a gente faz uma gavetinha, qualquer coisa, a gente pega mais alguém. Sim, então aqui, como eu disse para a senhora, eu estou aqui, o pastor Alex, que já falou com a senhora, já entrevistou, e a mãe dele, que é a irmã de Amara, a senhora vai entrevistar. Vou já falar com ela agora. Vai falar com ela. E a gente tem que correr, porque o tempo está passando. Irmã? E aqui está o meu esposo, que é o Mário de Oliveira. Ô, pastor Mário, irmão Mário, desculpa. Prazer muito grande. Outro dia eu vi a senhora fazendo a filmagem ali fora, ali, de joelho, olha lá, irmã, está lutando com a obra do Deus. Amém. Estamos lutando com a obra e Deus está fazendo, não é verdade? Nós estamos aqui na terra para fazer isso mesmo, né? Amém, amém. Amém, meu Deus. E para lutar das almas, né? E vocês, então, fizeram esse compromisso. O filho... Chega e mapa perto dela. Chega e mapa perto. E essa nossa irmã que está com vocês aí, é... Ela é daqui, está certo. De São Gonçalo. De São Gonçalo, que está aqui visitando. O seu filho se chama? Moisés. Moisés, é, Moisés é um grande homem de Deus. Pátio Senhor, Moisés, bem-vindo ao programa, viu? Obrigado. E aí, você já tinha vindo aqui? Não, primeira vez. Primeira vez que eu cheguei e já fomos recebidos primeiramente pela glória do Senhor, né? É. E nós nos sentimos muito felizes em estar aqui com vocês. E para o culto também nós sabemos que a bênção do Senhor vai ser grande para nossas vidas. Gente, sabe o que me toca? É entender o mover de Deus em todo lugar. Ele pega pessoas de todo lado. Pessoas... Todos são abençoados. Uns tem um pouquinho mais, outros tem menos, outros tem muito. Mas ele abençoa e na medida da festa a pessoa vem. São pessoas como essas, irmãs, que estão cooperando, que estão fazendo parte desse exército de mil pessoas, ou mil famílias, ou mil igrejas com mil reais. Deus abençoe. E o meu filho Moisés, ele tem uma empresa, ele também já está cadastrando a empresa também para ajudar essa obra. Meu pai... Deixa Deus trabalhar. É mistério. Deixa Deus trabalhar. Maria Mara, deixa eu pegar a senhora, que a senhora foi a primeira pessoa que eu peguei o nome. Bem-vinda. Que alegria receber vocês aqui. A senhora também acompanha Boas Novas. Com certeza, minha linda. Estou muito maravilhada. Parece que eu estou vivendo o Salmo 126. Entendeu? Que diz, é o sonho. Realmente é um sonho. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E eu estou muito feliz, pastora Rebeca, porque há muitos anos eu acompanho Boas Novas. E muito lindo o trabalho. Eu vi aqui um trabalho maravilhoso. E quando construiu lá em Belém, eu falei assim, eu quero ajudar. Eu quero ajudar. O centenário. O centenário. Mas eu não conseguia. Naquela época não tinha piques, não tinha nada. Eu falava ao meu filho, vai lá, faz um depósito assim para mim. Passou o tempo, eu não consegui. Fiquei com aquilo dentro de mim. Eu estou devendo a Deus. Eu tinha que ter ajudado. Meu Deus, quando eu chegar no céu, o céu me tocou. Uma Rebeca. Agora chega. Quando eu soube que estava chegando no Rio de Janeiro. Meu Deus. Falei, Deus, você não mandou para o caldo de mim, não. Oh, oh. Falei, Jesus, agora é a hora. E graças a Deus, para a honra e glória no nome do Senhor, eu já tenho cooperado. E quero dizer também que nós pertencemos à igreja Assembleia de Inspiração Divina. A irmã Rosa prometeu de contribuir e a nossa igreja também irá contribuir com mil reais até o... Gente, Deus está movendo de uma forma que... Engraçado que eu sentar aqui, porque eles chegaram e a gente já estava começando o programa. E eu resolvi então... Porque a gente tem matéria para colocar, mas quando tem pessoas é melhor usar as pessoas, né? Então a gente falou, não, vamos deixar as matérias para depois, vamos usar as pessoas. E eu nem imaginava esse mistério, digamos, essa revelação tão especial. Tanto que nós estamos aqui fazendo porque vocês, de qualquer forma, estaríamos entrevistando com alegria. Mas que consolo, que toque para nós de entender e ver o mover de Deus. Trazendo pessoas de todo lado para ajudar, para cooperar. Esse momento é o momento em que a gente oferta, você pode fazer o seu Pix. Eu não estou aqui com o capacete, mas nós estamos aqui com o pastor Alex. E ele vai fazer a marcha, a oração da marcha. Porque é aquele momento que a gente oferta. Eu sempre coloco, a cada programa que faço, eu faço meu pequeno Pix. Nossos irmãos que aqui estão já fizeram o seu compromisso de oferta. E oferta se alistando realmente ali na lista de mil irmãos, ou mil famílias, ou mil igrejas. Então a oferta deles já está aqui registrada. É uma oferta muito abençoada. Mas nós oramos sempre também pela catedral. Mas oramos também por você, que está conosco. Pastor, desculpe irmã Rodel, ficar em pé, tá irmã Miriam? Pode ficar. Mas a irmã Eliamara vai ficar em pé comigo. Vou passar o microfone, vou passar aqui para o lado de cá. Ficar entre a irmã Eliamara e o pastor Alex. E ele vai fazer essa oração pela catedral, pelos planos de Deus, para Deus levantar pessoas. Mas para mim, pelo milagre na sua vida nesse momento. A gente não sabe o que você precisa nesse momento. Mas sabe irmãos, Deus sabe. A gente teve um vídeo da missão com idosos. E a irmãzinha que estava lá sentada, ela falou depois no depoimento. Quem sabe, você até assistiu isso na Boas Novas. Ela falou assim, eu não estou vendo nada. Mas Deus está me vendo aqui. Nós não estamos vendo você, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo aí. Então em nome de Jesus agora nós vamos orar. Coloque a mão no seu coração. Apresente a Ele a causa, a sua causa. Porque Ele é um Deus. Só que é a prova de que Ele realmente opera milagres. Às vezes a gente tem que esperar. Essa é a grande sacada da fé. É a espera. É a espera. É Deus te prometer que Ele vai fazer. E parece que passa um mês, passa às vezes um ano, dois anos, três anos. Mas quem mantém viva a fé, como o Abraão fez, vai alcançar a promessa. Pastor Alex, muito obrigada. Amados irmãos lá de Cordeiro. Que alegria ter vocês hoje no programa. Que alegria receber esses compromissos. Vamos já pegar os nomezinhos de vocês direitinhos, tá bom? E nós vamos agora orar pelas ofertas, orar pela catedral. Mas também orar por ti. Pastor, por favor. Por elas. Soberano, Deus eterno, querido Pai. Mais uma vez, ó Pai, lhe agradecemos, ó Pai, em poder estar, Pai, nesse ambiente, ó Pai. A qual o Senhor propôs, ó Pai, na data, nesse dia, ó Pai. Ó Senhor, assim te pedimos, ó Pai. Continua, Pai, abençoando, ó Pai, a liderança desse ministério. A vida do pastor Samuel Câmara, a vida da pastora Rebeca. A vida, Pai, de todos os pastores que fazem parte desse ministério, Senhor. Ó Deus, é assim, ó Pai, te pedimos, ó Pai, por cada oferta ousada, ó Pai, neste lugar. Seja abençoa, ó Pai, seja abençoada, Pai, a vida, Pai, de cada colaborador, Senhor. E assim, ó Pai, continua, Pai, multiplicando, ó Pai. E assim, ó Pai, aniquilando, ó Pai, todo mal, todo devorador, ó Pai. Sustentando, ó Pai, os teus filhos, ó Pai, nessa grande caminhada, Pai. E eu sei, ó Pai, com a ajuda, Pai, com a liderança, Pai, com o sobrenatural que o Senhor tem em nossas vidas, Pai. Continua, Pai, com as tuas mãos estendidas, Pai, sobre este lugar. Sobre cada vida, Pai, que irão adentrar por essas portas. Que o Senhor seja abenço na vida de cada um. É tudo que lhe agradecemos, desde agora e para todos sempre, ó Pai. Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém e amém. Pai, olha para cada pessoa, nesse momento, que ora conosco, Pai. Que tem um desafio na sua vida pessoal. Nós abençoamos a catedral, nós abençoamos os semeadores. Mas, Pai, agora nós unimos a nossa fé, orando, clamando por um milagre, em nome de Jesus. Sim, Deus. Na vida desta pessoa, Senhor, que precisa de salvação. Que precisa de cura, que precisa de uma bota de emprego, que precisa pagar uma dívida, que tem um problema de solúm, que teve um diagnóstico. Pai, em nome de Jesus, seja qual for, Pai, seja qual for o problema, Pai, a barreira, Pai, que ela seja colocada por terra, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te adoramos hoje e sempre. Amém. Amados irmãos de Cordeira, amados irmãos do Brasil todo. Vamos dizer junto a paz do Senhor, sal da terra e luz do mundo. Vamos lá. A paz do Senhor, sal da terra e luz do mundo. A paz. A Marcha da Catedral está de volta. Todos os dias você acompanha aqui na Boas Novas os detalhes da construção da Catedral da Assembleia de Deus no Brasil. Informações ao vivo direto do Rio de Janeiro, em cinco horários diferentes. Oito e meia, treze e dez, dezessete horas, vinte e duas horas e uma hora da manhã. Programa Marcha da Catedral. Participe!